E aí todo mundo do Outub, beleza? Pelo bem com vocês! Aqui, ontem chegou essa carta pra mim do Google AdSense Importante fechar, documento importante anexo Tá vendo? Essa carta aqui é do YouTube que eu tenho, conta do Google AdSense, né? Ela é do YouTube É pra mim receber meu primeiro pagamento É do meu canal Como Fazer Como Se Faz Não é esse canal que eu vou estar postando esse vídeo É um outro canal meu Tem cerca de 15 vídeos Não tem muita visualização Cerca de 50 mil visualizações no canal Já gerou a forma de pagamento Entendeu? Eu fui olhar ontem Quando chegou a carta Eu fui olhar lá no Google AdSense Eu nem tinha muita informação Como eu ia receber Depois eu fiz esse canal Meu irmão que fez ele pra mim Entendeu? E eu não sabia como administrar Aí eu fui olhar no Google AdSense Eu olhei Quanto de dinheiro que eu tenho lá pra receber Já eu tenho dinheiro mesmo Pra que que serve essa carta? Tem o seu número de PIS Eu tenho um PIS Com o Turex E o Turex E o Turex Pra você ver Tem um dinheiro em mão pra me receber Lá tem mais de 400 reais pra me receber Então eu vou sacar ele Eu vou... Eu tenho que passar os dados agora da minha conta de leitinho Que tá pedindo Colocar o número... Entrar lá que estão os processos Tudo que você faz pra você receber Faça o loadinho Na sua conta com o Google AdSense Aí tem... O loadinho que você vai fazer lá na conta Você vai inserir o... Meu e-mail Vou inserir a senha Pra entrar Etapa 2 Clique em configurações Configurações Mas na verdade Eu cliquei isso aqui Ó AdSense Já apareceu tudo Precisa nem clicar no configurações Mas clicar em configurações Pra você tá digitando o número do PIS Quando você clica isso aqui Apareceu valores Que tem lá Que gerou Entendeu? Quanto que o canal gerou Tem tudo lá explicando Tem... Quatro tipos de valor Tem o seu valor Que você vai receber Aqui... Etapa 3 Na... Na barra Tu informa aqui ó... Tá vendo? Você fazendo essas etapas aqui Você vai ver tudo Eu te digito o número do PIS Aí vai pedir as... Algumas informações lá Que eu mudei Entra na minha conta Eu fui lá no banco hoje Busquei as informações Digitei lá já Aí eu não sei que caiu hoje Que tipo vai cair ainda Que tá pra cair Aí... Lá na conta eu acho que Tem a interpretação Só que eu não sei que caiu Hoje vai cair amanhã Entendeu? Aí... Olha pra você ver Não precisou de muita visualização O pessoal Ah... tem que ter Mais de 500 mil visualizações Que você tá recebendo O meu canal... O meu canal... Ele não tem muitas visualizações Nem é todos os vídeos Tem um vídeo meu que tem 12 mil Outro vídeo que tem 8 mil Outro vídeo que tem... 8 mil que tem... Tem 30... Entendeu? Aí somando tudo Dá uns 50 e poucos Não chega e tem outros vídeos Que tem 200 visualizações 300 visualizações E não é um canal grande É um canal pequeno E não é um canal... E não é um canal... Popular... Entendeu? Mas você tá recebendo Você correr atrás Você consegue popularizar O seu canal Recebendo esse dinheiro Eu vou investir no canal Entendeu? Compar uma câmera melhor Fazer uns vídeos melhor Pesquisar mais coisas melhores No canal Agora eu vou voltar a trabalhar Eu tô de férias Eu tenho menos tempo Pra estar fazendo os vídeos Agora eu vou voltar a fazer um vídeo Pelo menos em uma semana Mas pra você ter um... Um recebimento bom Pra gerar um dinheiro Lógico que As propagandas Os pessoal tem que estar Vindo a propaganda Também né É só o acesso Entendeu? Por isso que isso varia Você fazer um vídeo bom Os pessoal E não vai ver seu vídeo todo Entendeu? Gera um dinheiro Mais rápido Então pra você ter 50 mil visualizações O meu tem poucas visualizações 50 mil Tem um ano que eu tenho esse canal Entendeu? O que que acontece Os primeiros vídeos que você posta Ele vai gerando visualização Eu tenho um vídeo lá Eu achei que ia ter tantas visualizações assim Que no começo ele foi muito ruim Depois que começou O vídeo para que faz descoberto Aí os pessoal começam a ver Começa a virar popular O pessoal digita lá Aparecem todos os primeiros Entendeu? Nisso O seu canal vai se propagarizando Vai melhorando Agora tem um ano Eu vou ver que eu investo mais nele Eu parei de mexer nele E mexer em outro Eu tava com muita credibilidade nele Eu falava Vou mexer com outro canal Depois eu posso conseguir levantar esse outro canal Tinha esse canal meu Consegui levantar Agora vou investir nele também Começar a mexer nele lá Porque o meu canal é como se faz É como fazer Como se faz Entendeu? Esse canal meu Tem muitos vídeos Vou lá também nele E eu vou estar postando também Esse vídeo nesse canal Mais pra frente Mas vou estar postando primeiro Nesse canal agora Que nesse outro eu tenho que configurar ele todo Vou mexer Deu um tempinho pra me dar mais tempo nele Mas é isso ai pessoal Se você tá correndo atrás Investindo no seu canal Você consegue Eu consegui Entendeu? Demorou um ano Provavelmente com Com os As taxas Os negócios que eles cobram Tem uns bancos que é melhor Que tem a taxa menor Mas esses Quatrocentos e pouquinho reais Que vai dar Até pegar trezentos reais Trezentos e pouquinho Tá bom Entendeu? Você tá investindo Fazendo um vídeo É bom Você tá fazendo os vídeos Correndo atrás Entendeu? Pesquisar uma coisa Que compartilhe Com você Que vai ser melhor Pra você fazer O que você tá fazendo Entendeu? Então é isso ai pessoal Lá no meu canal Se você gostou do vídeo Curte meu vídeo Ajuda meu canal lá Dá uma força Pra mim tá recebendo uma graninha melhor Tô zoando Mas lá no meu canal Curte lá O vídeo É... Escreva-se no meu canal Não custa nada pessoal É baratinho Mas não custa nada Então tá bom Falou Valeu Tranquilo e calmo É nóis Fechamento do outubro Não custa nada Não custa nada